Hoje estou em mãos com esse roteador da TP-Link, o Archer AX12 com tecnologia Wi-Fi 6 Eu vou mostrar como é esse roteador, como fazer as configurações dele e também testes na rede Wi-Fi Pra gente ter uma ideia de como que é a performance desse cara aqui Bom, olhando a caixa, ele é bem parecido com o Archer C6 Só que a diferença é que ele tem o Wi-Fi 6 e mais algumas diferenças que eu vou mostrar aqui Compatível com o Easy Mesh, isso aqui é ótimo porque você pode fazer mesh com roteadores mesmo que seja de outros fabricantes Velocidades mais rápidas com Wi-Fi 6, sim, latência mais baixa Conecte mais, ele tem a tecnologia OFDMA no Wi-Fi que permite você melhorar a velocidade com vários equipamentos conectados ao mesmo tempo no Wi-Fi E portas gigabits, que já é o esperado Aqui, recomendação de uso, uma casa de até 140m², mas é importante que o roteador fique centralizado para que o Wi-Fi chegue corretamente nos quartos Conecta mais de 60 dispositivos e planos, ó, ideal para planos de 600 a 800 MB Bom, aqui, informação, né, Wi-Fi 6, melhor eficiência, ok, isso aqui são informações do Wi-Fi 6 Aqui fala sobre a rede mesh, eu vou fazer um vídeo somente sobre mesh desse roteador aqui Aqui uma comparação de uma rede Wi-Fi 5, que o máximo é 860 MB e Wi-Fi 6 de 1201 MB Claro que não vai passar isso porque a porta é limitada em 1 GB Uma coisa que eu vi aqui é que ele é 4 portas, né Olha só um detalhe, o Archer C6, que é a versão que não tem Wi-Fi 6, são 5 portas giga Então, até o Pelic foi lá e fez um corte de custo aí e tirou uma porta, tá Então, é uma coisa aí que você tem que ficar atento quando for comprar esse roteador E WPA3, que é uma tecnologia mais recente, uma criptografia mais recente da rede Wi-Fi Para manter a sua rede sem fio mais segura Bom, vou abrir aqui a caixa para a gente ver o roteador Então, está aqui o bichão, roteador, isso aqui é um guia rápido de instalação, a gente não precisa E temos em mão o Archer AX12, que é bem parecido mesmo com o Archer C6 Bom, aqui as antenas dele, ok Aqui atrás são as portas, não temos, vou até pegar aqui o Archer C6 para mostrar E olha só, aqui na direita é o Archer C6 e aqui na esquerda o AX12 Podemos até notar uma diferença, né, a antena aqui do AX12 é menor Mas o corpo, olha só, é bem parecido para não falar que é praticamente igual Dá até para confundir aqui E uma diferença notável, número de portas O AX12 tem 4 portas giga, enquanto que o C6 são 5 portas giga Bom, voltando aqui no AX12, ele tem então 3 portas giga LAN para você ligar ali o seu computador, videogame E aqui uma porta UAN, que é a porta de entrada de internet Tem junto a fonte de alimentação e, não menos importante, o cabo de rede E para ligar ele não tem segredo, só colocar a fonte na tomada, colocar o conector aqui e ele nem tem botão Então feito isso, ele já vai ligar Para fazer o acesso do roteador temos duas maneiras Podemos colocar o cabo em qualquer uma das portas LAN e ligar até o computador Ou conectar no Wi-Fi desse roteador Aqui embaixo eu tenho as informações, tem essas fitas aqui só para ocultar algumas informações Mas tem aqui a senha e o nome da rede Wi-Fi de fábrica do roteador Aqui no notch eu vou conectar nesse Wi-Fi Está aqui, pronto Assim que você conectar no roteador, vai aparecer um pop-up para você configurar Se isso não acontecer, é só você abrir um navegador web, estou utilizando aqui o Google Chrome E na barra de endereço digitar 192.68.0.1 E vai abrir também a tela para configurar Eu vou fechar esse pop-up aqui e seguir nessa tela Lembrando que ele não vem com uma senha padrão Então eu preciso configurar essa senha de administrador E eu tenho que seguir esses critérios aqui Então eu vou colocar demais, informática e um arroba no final Vai ficar, vou mostrar aqui, vai ficar assim Vou confirmar a senha e vou apertar em vamos começar Pelo visto a configuração dele é bem semelhante com o Arche C6 Eu vou colocar aqui o fuso horário A menos 3 Deixa eu ver se eu acho Brasília Aqui, próximo Porta da internet desconectada Então eu vou colocar o cabo aqui de internet nele Lembrando que a porta da internet é essa porta da cor azul Voltando aqui, vou apertar em tentar novamente Mais uma vez Ainda não reconheceu Eu vou desconectar o cabo, conectar novamente Vou apertar aqui em tentar novamente Ok, agora foi Selecione o tipo de conexão Se você não sabe qual conexão utilizar Eu sugiro você apertar nesse botão detectar automaticamente Aqui no Brasil, 80% das conexões utiliza PPPoE Então é só você clicar nessa opção Próximo e preencher com usuário e senha Esse não é o meu caso Eu até apertei detectar automaticamente E ele identifica que é IP dinâmico Então vou deixar nessa opção aqui Se você tem dúvidas, você pode entrar em contato com o provedor E confirmar qual é o tipo de conexão que você tem que configurar no roteador Vou apertar aqui em próximo Endereço MAC do roteador Aqui funciona assim Se o provedor tiver alguma restrição de MAC Por exemplo, o provedor só permite que o equipamento dele funcione Ou o roteador X Você pode copiar o MAC desse roteador Utilizar aqui, selecionar essa opção Utilizar endereço MAC personalizado E preencher com o MAC do roteador deles Ou até mesmo qualquer outro equipamento que está lá Porque assim, esse roteador, quando tentar autenticação para o POE Ou obter IP dinâmico Ele vai utilizar esse MAC que você preencher aqui A maioria dos provedores não tem essa restrição Mas alguns tem E se você tiver dúvida, novamente, entre em contato com eles Para você confirmar O meu caso aqui não tem restrição Então vou deixar utilizar endereço MAC padrão Vou apertar aqui em próximo Rede sem fio Agora aqui é o seguinte O Smart Connect vai gerar um nome da rede Wi-Fi Para a banda de 2.4 e 5 GHz Se você quiser deixar essa banda separada Se você desmarcar essa opção Ele vai gerar duas redes Wi-Fi Ok? Mas eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou utilizar o... Eu vou deixar desmarcado Porque eu quero testar somente na banda de 5 GHz Eu quero ter certeza que eu vou conectar nessa rede aqui Então eu vou deixar separado Nome Vou colocar aqui D mais informática Senha Também D mais informática E lembrando sempre de colocar uma senha complexa Pelo menos aí letras e números Para evitar que alguém consiga adivinhar essa senha E se você quiser dificultar um pouquinho mais Colocar aqui algum símbolo Assim você evita que alguém utilizando aplicativos Ou até programas Fique tentando conectar na sua rede Wi-Fi E você colocando ali uma letra Um número de algum carácter Uma arroba Um asterisco Já dificulta muito alguém Tentar conectar no seu Wi-Fi Vou deixar dessa forma Se você quiser mudar o nome da rede Wi-Fi de 5 GHz É só marcar essa opção A princípio eu não vou fazer isso Eu vou deixar da maneira que ele colocou aqui Vou apertar em próximo Ele está testando a conexão com a internet Vamos só aguardar um instante Pronto Apareceu atualizar firmware Eu recomendo que se aparecer essa tela aqui Você aperte em melhorar Assim ele já faz o download E instala a firmware de forma automática Para quem não sabe Essas atualizações são importantes Porque tem correção de falhas Bugs E algumas melhorias no funcionamento do roteador Ok Já terminou aqui o processo de atualização Vou apertar em próximo Lembrando que ele trocou a rede Wi-Fi Eu já conectei aqui na rede Bom Configurações finalizadas Agora é só utilizar a internet do roteador Você está carregando aqui a página de configurações Ok Vou colocar aqui a senha Bom É só mais uma coisa Ele pede para fazer o login aqui Se você tiver o TP-Link ID Por enquanto não Vou apertar em pular E vou apertar aqui em finalizar Agora eu já tenho acesso aqui As informações do roteador Como mapa de rede Internet Aqui eu posso alterar o tipo de conexão No momento está IP dinâmico Mas se precisar eu posso alterar Aqui para IP estática ou PP-OE Que é os mais utilizados aqui no Brasil Clone de Mac a princípio não vou utilizar Wireless Eu posso ajustar algumas configurações aqui Pode ver que por padrão Ele deixa esse OFDMA desabilitado É interessante você marcar essa opção Os equipamentos que tiver suporte Vai funcionar Esse TWT Eu lembro que você consegue reduzir o consumo de energia Em alguns equipamentos Então também sugiro marcar Se você Após marcar uma dessas opções Perceber que algum equipamento Não está conectando Wi-Fi Ou conecta e desconecta Ou uma lentidão Volta aqui e desmarca essas opções E ainda nessa tela Nós podemos mudar A largura do canal O canal também Aqui eu sempre sugiro deixar Nessa opção Para ele fazer a modulação de forma automática E o canal É assim Se tudo funcionar bem Você pode deixar automático Se algum equipamento Não conseguir conectar no Wi-Fi Vem aqui e define um canal manualmente E a mesma coisa vale Para a rede Wi-Fi de 5 GHz Ok Então eu vou apertar agora em salvar O ponto importante aqui É que esse roteador Apesar de ter Wi-Fi 6 O limite dele é de 80 MHz Que é a largura do canal Se você quiser ter um Wi-Fi ainda mais rápido É só você pesquisar sobre roteadores com 160 MHz E aí você vai ter um Wi-Fi ainda mais rápido que esse aqui Ok Vou apertar aqui em salvar Ah E só para a gente finalizar aqui Nós temos também Rede de convidados O pessoal sempre me pergunta Se o roteador tem suporte Esse aqui tem Inclusive para rede 2.4 e 5 GHz Clicando em rede de compartilhamento Olha Ele vai aparecer Esse QR Code aqui Bacana Para alguém Se você quiser imprimir Colocar em algum lugar Para o pessoal chegar na sua casa E já colocar Claro Assim que você habilitar Coloca uma senha Sugiro até colocar essa terceira opção aqui E aqui você pode Colocar aí uma senha Para a rede de convidados E eu lembrei de mais uma coisa aqui Importante Segurança Por padrão ele vem com WPA2 Mas eu sugiro você marcar Essa opção aqui WPA3 Mais WPA2 Por que? O WPA3 é uma criptografia mais forte É um sistema mais recente Que promete tornar a sua rede Wi-Fi mais segura E evitar que alguém consiga conectar no Wi-Fi Por algum tipo de brute force Ou outros métodos Então eu sempre recomendo deixar em WPA3 E o equipamento que não tiver suporte Automaticamente ele conecta no WPA2 Aqui também Mesma coisa Eu vou deixar assim Na rede de convidados Se você for utilizar Também A princípio eu não vou usar Então eu vou desmarcar E clicar aqui no botão de salvar E para a gente finalizar a parte de configurações Eu vou habilitar o IPv6 Só clicar aqui em avançado Depois em IPv6 E vou marcar essa opção Tipo de conexão de internet Aqui você vai selecionar como é Se for Se você usa PPPoE Você pode marcar aqui E clicar nessa opção Compartilha a mesma Seção PPPoE com o IPv4 Para mim não está disponível essa opção Porque eu estou utilizando IP dinâmico Então eu vou deixar aqui Nessa opção Dynamic IP Depois é só clicar aqui no botão de salvar Aqui ficou carregando Eu vou só reiniciar a página Para confirmar se Se ele realmente ativou o IPv6 Aí Está ativo o IPv6 Do tipo dinâmico No meu caso não vai funcionar Porque eu tenho outro roteador Antes desse Mas se fosse o roteador principal E o provedor Fornecer IPv6 Vai funcionar Aqui até pegou o endereço IPv6 Na rede WAN Mas a rede LAN aqui Eu acredito que não vai funcionar Chegou a hora de realizar testes na rede Wi-Fi E ver como é a performance desse roteador aqui Utilizando o Wi-Fi 6 Acabei de finalizar os testes no Wi-Fi Podemos ver o seguinte Que aqui do lado do roteador Na banda de 2.4 GHz Chegou 67 MB de Down Por 96 de Up Ok tá Velocidade 2.4 A maioria dos roteadores entregam essa velocidade E na banda de 5 GHz Já utilizando o Wi-Fi 6 Chegou 608 MB de Down Por 536 Mas olha só que interessante Aqui no quarto 2 É onde estou um pouquinho mais longe Do roteador Chegou mais velocidade Na banda de 5 GHz 763 MB de Down Por 535 de Up Aqui na sala de estar Caiu um pouquinho como esperado 356 de Down Por 219 de Up E por último aqui Eu testei na garagem Tem essa parede aqui Que atrapalha o sinal Na banda de 5 GHz Chegou 287 MB de Down Por 198 de Up E na rede 2.4 34 de Down Por 35 de Up Comparando ele ao Archer C6 Que não tem Wi-Fi 6 Ele é Wi-Fi 5 Realmente esse roteador entregou um pouquinho mais Ele entregou aqui 763 MB de Down No quarto 2 Isso é muito bom Significa que ele tem uma performance melhor Então realmente Ele vai atender ali De 600 a 800 MB de Internet Tranquilamente Se você tiver os equipamentos Compatíveis com o Wi-Fi 6 Custando cerca de 270 reais Na data da gravação desse vídeo Ele se torna um bom custo-benefício Tem o Wi-Fi 6 Porém a Teplink tirou uma porta Em comparação a outros modelos Mesmo assim são 4 portas GB Para você utilizar Tem tecnologias mais recentes Como o WPA3 Tecnologias que melhoram a performance E o Wi-Fi Porém não tem a largura de canal De 160 MHz Que poderia ali ser um diferencial E entregar ainda mais velocidade Wi-Fi Mas só de ter o Wi-Fi 6 Já é muito bom Para o dia de hoje E você, compraria um roteador desse? Deixa aqui nos comentários Agora aqui no canal Nós temos uma opção Seja membro Onde você pode apoiar o canal Para ajudar a trazer Cada vez mais vídeos como esse De roteadores e tecnologia Além também de vantagens exclusivas Para quem é membro aqui do canal Não deixe de clicar ali E dar uma olhada Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de clicar no botão de gostei E de se inscrever aqui no canal Para conferir mais vídeos Vou ficando por aqui E até mais